a gente tem muito problema, eu não sei se só no Brasil, eu diria que a cultura americana é um pouco diferente, a cultura brasileira é meio travada para vender, a gente tem um estigma muito ruim sobre vender, então as pessoas, de forma geral, não querem vender, não querem ser vendedores, eu até, inclusive, eu ouvi isso uma vez de um colega da faculdade, que ele virou assim para mim e falou, nossa, você virou um vendedor de serviço, você virou um vendedor, ele falou meio assim, debochando, e poxa, é chocante isso, porque eu nem respondi, eu nem tive resposta para aquilo, porque eu fiquei pensando como as pessoas acham que vender é errado e que tem alguma coisa ruim em ser da área comercial, e se vocês ainda não sabem, não estão acostumados, a profissão de assessor de investimentos, ela é, antes de tudo, uma profissão comercial, por quê? Porque, ok, a gente vai analisar investimentos, a gente vai olhar o mercado financeiro, a gente faz tudo isso, mas, para você trabalhar com investimentos, primeiro você precisa captar clientes, para você captar, principalmente, seus primeiros clientes, você precisa ser comercial, você precisa tomar atitudes comerciais, você precisa desenvolver bem o lado comercial para prospectar clientes. Então, se você já tem, já começa com estinga de vender é ruim, vender é errado, vender é chato, você já começa totalmente errado dentro da profissão. O que mais aparece, o que mais eu vejo no dia a dia, são pessoas que acreditam, que entram na profissão de assessor de investimentos, para, às vezes, eles pensam que eles vão ficar fazendo análise de investimentos, olhando o mercado o dia inteiro, olhando o infomânio o dia inteiro, olhando tela de computador o dia inteiro, e não, pessoal. Se você quiser ser um bom assessor de investimentos, você precisa, antes de tudo, falar com pessoas o dia inteiro, fazer palestras o dia inteiro, produzir conteúdo o dia inteiro, fazer ações que são comerciais. Mas, essas ações, elas não precisam e não devem, as pessoas não podem encarar como coisas chatas, tá? Você pode muito facilmente vender sem ser chato. E o que é ser chato? Queria que vocês entendessem isso. Chato é vendedor ruim. Não existe vendedor bom chato. O que é chato são vendedores ruins, que não sabem vender, e eles fazem, tomam atitudes comerciais, e tomam caminhos comerciais que enchem o saco do cliente. Mas isso não é porque ele está vendendo. Vender não é chato. Chato é vender mal. Vendedores ruins, vendedores que não sabem vender, eles são chatos. Eu vou dar um exemplo aqui de vendedor chato. Deixa eu só apertar aqui o botão no Instagram, que eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei mexer no Instagram, tá, pessoal? Uma rede social aqui. Ah, moleque. Aí, consegui. Aleluia. Pronto. Estava me incomodando ali. Bom, galera, vamos lá. Vamos continuar. Ah, eu estava falando que... Ah, eu ia dar um exemplo do que é vendedor chato. Bom, eu encaro vários vendedores chatos na minha vida. O lado positivo... É assim, pessoal. Eu vou explicar como é a vida, tá? Quando você não tem grana, quando você não pode comprar nada, as pessoas não te vendem. Quando você começa a poder comprar as coisas, as pessoas começam a te vender também. Então, desde que eu me virei assessor, de um tempo para cá, as pessoas ficam tentando me vender várias coisas. O que é a coisa que mais tentam me vender? Para eu dar um exemplo aqui de vendedor chato. O que mais tentam me vender são parcerias. Parcerias. Por causa da minha profissão de assessor de investimentos, por causa do escritório, por causa do canal nem tanto, tá? Mas principalmente por causa da assessoria, a galera fica tentando me vender a todo momento parcerias. De todos os tipos. Então, quer abrir uma filial do meu escritório, quer que eu indico o cliente para ele, quer que eu receba o cliente dele, dê uma comissão, ficam vendendo parcerias, parcerias, parcerias de vários tipos, de vários sentidos. E beleza, gente, não tem problema. É até muito legal você fazer isso, você oferecer esse tipo de coisa para mim ou para as outras pessoas. Agora, o que é chato é o jeito que a maioria das pessoas fazem porque elas não sabem vender. Vou dar um exemplo, tá? Muita gente pega, o cara liga do nada, ou pior, pior ainda, manda uma mensagem no WhatsApp, nem dá bom dia direito, nem se apresenta, nem faz uma introdução, não tem um quebra-gelo, não tem nada, e pega e fala assim, e esse é o pior dos jeitos, a pessoa vira e fala assim, olha, eu vi que você, ou fala assim, Bruno, você está perdendo uma grande oportunidade porque eu descobri um jeito, ou porque tem uma oportunidade aqui na minha cidade, ou porque você pode conseguir mais clientes, ou porque você está errando assim. Pessoa, em vez de a pessoa fazer um processo comercial certo, que é, seria se apresentar, me conhecer, entender ali realmente quem eu sou, o que eu estou precisando, e tentar depois me oferecer alguma coisa, ela já chega tipo, falando assim, olha, você está errado, você está perdendo, tem uma solução aqui que você não enxerga, e eu sou zika, eu sou a pessoa incrível que eu tenho essa resposta para você. É o que eu mais recebo, gente, o que eu mais recebo, é o que eu nunca respondo, óbvio que eu nunca respondo. E assessor de investimentos, muitas vezes faz isso também, então vira lá para o prospect, para o lead, e vira para o lead e fala assim, olha, tem um investimento aqui fantástico, uma aplicação financeira diferenciada, ou eu sou um investimento, que eu sou o próximo Warren Buffett do mundo, que eu sei como ganhar de um jeito fácil, 1% ao mês, 2% ao mês, eu tenho essa oportunidade para você. então tenta vender de um jeito que todo mundo, que é tão batido, que todo mundo sabe que, pô, mais um, mais uma pessoa sem conhecimento, sem experiência comercial, tentando me vender, um jeito chato de fazer a venda, e aí é por isso que você não responde, por isso que o seu prospect não te responde, é por isso que eu não respondo essas pessoas que tentam me vender. Ou então, talvez o que vocês já tenham passado, vivido, você está lá naquela loja de shopping, tentando olhar alguma coisa, e chega, aquelas lojas que vêm de vans, assim, né, não sei se vocês já foram, mas você vai, entra naquela loja, aí tem sempre um carinha ali, né, com cara de maconheiro, umas roupas de Bob Marley, aí ele pega assim, fala ali, e aí meu parceiro e tal, que é até legal, tudo bem, pode ser, né, o estilo ali deles, mas aí, pô, você está aprovando alguma coisa, a pessoa fala assim, nossa, ficou demais, olha o outro, eu lembro uma vez que eu estava perguntando de tênis, esse tênis é incrível, ah, esse aqui, esse aqui é demais, esse daqui é fenomenal, vai ficar muito bom em você, então assim, papo furado de vendedor, esse papo furado de vendedor, esse jeito de vender, pessoal, que começou na década de 70, e tem vendedor ruim, que leva até hoje, esse é o jeito chato, é isso que é ser chato vender, é isso que é vender de uma forma chata, agora tem outros jeitos, pessoal, tem o jeito de vender, tem formas de você fazer a venda, que não é chato, que não vai encher o saco da pessoa, que não vai, e eu quero que vocês pensem assim, chato não é vender, chato é ser um vendedor ruim, esses vendedores que eu citei exemplo, são pessoas que não fazem ideia de como vender, são pessoas que não fazem ideia do processo comercial, então elas são chatas, e principalmente vocês, que vão trabalhar com clientes alta renda, com pessoas que tem aí 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões investidos, 500 mil que seja, 300 mil que seja, são pessoas alta renda, na sua maioria, gente, são pessoas, são empresários, são médicos, são advogados, são pessoas, que estão cansadas desse tipo de venda, porque todo mundo já tenta vender para eles, Então se você não for diferente, se você não fizer desse estilo tradicional de vendas, você vai ser um vendedor chato, você não vai conseguir vender para eles.